12 horas e 1 minuto, uma ótima tarde para você que está aqui acompanhando o nosso programa da comunidade. Olha quem veio de novo aqui no nosso estúdio. Oi, Joyce, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora, Joyce, me conta uma coisa. Você está trazendo para a gente uma novidade. É verdade que a Oi tem mais uma novidade para a região? É verdade, sim. A Oi tem uma oferta especial para o DDD 97, para a nossa região. Eu vou explicar direitinho e eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vem correndo virar um cliente Oi. Porque tem muita internet e muitos minutos para falar por um precinho camarada. É só comprar um Oi chip, fazer uma recarga de R$14,00 e já leva 450 minutos para falar com qualquer operadora do Brasil. Mais 2 gigas e meio de internet por 30 dias no celular. Tudo isso por R$14,00 mensal. Não, 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 não. Acredita, eu faço onda contigo, né, Joyce? Não acredito, Joyce. Só 14 reais? Mas isso é bom demais, viu? Sensacional. Mas não acaba por aí. Sabe por quê? O Oi Livre do Cliente pode clicar minutos por internet e internet por minutos quantas vezes quiser e é muito fácil com o aplicativo no próprio celular. Que inclusive, Márcia, eu já criei aqui o meu aplicativo. E eu vou mostrar como é que faz. Quero ver isso aí, hein? Aqui eu tenho uma quantidade de minutos e internet. Eu faço a conversão dos meus minutos ou vice-versa. Confirmo. E o que é legal, não pago pelo serviço. Totalmente gratuito, exclusivo para cliente Oi. Não, agora tu vai ter que me contar, Joyce. Onde é que vende esse chip da Oi? Porque eu já quero saber onde é que vende. Tudo quanto é lugar, banca de jornal, padaria, loja de conveniência, loja de varejo e em todos os shoppings da cidade. Obrigada, Joyce. Quando é que volta de novo, hein? Sexta-feira, Márcia. Hã? Sexta-feira. Sexta-feira eu tô aqui de novo? Tô de volta. Tá ótimo. Então, obrigada, Joyce. E você que tá aí, viu o recadinho da Joyce lá da Oi? Fica ligado, viu? São 12 horas e 3 minutos, olha aí. Oi. 30 dias por 14 reais. Muito show. 12 horas e 3 minutinhos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente segue aqui com o nosso programa da Comunidade. Traz destaques pra você que tá aí do outro lado. Vamos falar de Parintins? Vamos falar de Parintins? Tadeu de Souza vai trazer os destaques da ilha Tupinambarana, lá de Parintins, que a gente acompanha agora aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses radicados da capital do Estado. Márcia, nós temos três destaques de polícia. O nosso primeiro destaque é a prisão deste cidadão. Ele é considerado um especialista na arte de roubar fios, cabos de aço. Ele já estava sendo procurado há algum tempo pela polícia e ontem ele caiu. Na tela do Agora. Foi preso por investigadores da Polícia Civil, Rafael Marques Bentes, 25 anos, acusado de ser especializado em roubo de cabos e fios, utilizados em rede elétrica e outros serviços. A polícia já vinha procurando por Rafael por algum tempo. E ontem, depois da denúncia de um vizinho do acusado, a polícia conseguiu prendê-lo. E seu poder foi apreendido uma grande quantidade de cabos e fios. O outro destaque, Márcia, é a prisão deste homem. Ele e mais uns três comparsas viviam ali pelo conjunto João Novo, na zona oeste da cidade de Parintins, se oferecendo para capinar o quintal, para varrer. Na verdade, eles estavam espionando as casas. Eles estavam observando o movimento das casas, das famílias, para depois voltar e furtar. Ele foi preso e será encaminhado ainda hoje para a unidade prisional de Parintins. Na tela do Agora. Ednei da Silva de Souza, 33 anos, morador do bairro de Javieira, zona oeste da cidade, foi preso depois de ter furtado uma residência do conjunto João Novo, na mesma zona. Ednei e mais alguns comparsas percorrem o conjunto, se oferecendo para serviço de limpeza de quintal. Ele observa as residências e depois volta para furtar. Ednei será ouvido e encaminhado para o presídio local. Entretanto, esse cidadão já fazia alguns serviços lá no bairro, capinando Augusto Quintax, inclusive da vítima. E nós fizemos a detenção dele e estamos apresentando agora aqui na DP para que ele responda legalmente sobre o delito que ele cometeu. E o nosso último destaque, Márcia, é a recuperação de mais uma moto. A polícia militar localizou esta moto bis, provavelmente roubada, estava escondida numa área de mato, numa área de floresta, que fica nas proximidades do campus da Universidade Federal do Amazonas, aqui em Paritins. Na tela do agora. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar recuperou ontem uma motocicleta que estava abandonada numa área de mato nas proximidades do campus da UFAM Paritins. O cidadão aí entrou em contato com a nossa guarnição, informando que ali próximo da mata da UFAM havia encontrado uma motocicleta. A gente foi lá e já trouxemos aqui para se apresentar na delegacia. Se o proprietário, alguém reconhecer a moto, que possa vir aqui pegar seu bem de volta. No estúdio da TV em Tempo, em Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu. São 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Mas os meninos estavam me lembrando aqui da moça lá de Paritins, que estava chorando por causa da elétrica dela. Aí a Nilza, que é de Manicoré, nossa bacural, diz assim, Márcia, tu não sabe como uma elétrica é importante para quem mora no interior. É com essa bicicleta elétrica que eles fazem todos os trabalhos, levam os filhos na escola, trafegam. É como se fosse um carro. O valor que tem uma elétrica para quem mora no interior, e principalmente uma moto também, é como se fosse um carro. É uma pena que as pessoas façam isso ainda, viu? 12 horas e 7 minutos. Você que vem diretor pela frente? Menino, olha só o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Um homem estava no Arraial, lá na Zona Norte, no Novo Israel, e ele encostou do lado ali de uma pessoa. O Ataíldes Batalha dos Santos, de 29 anos, saiu para comprar um churrasco no Arraial, perto da casa que ele morava. Ele esbarrou em uma mesa e um copo de cerveja caiu. Aí por esse motivo, uma mulher que estava na mesa, deu um tapa nele e três homens que estavam com ele o agrediram até a morte. A polícia investiga o caso. Você está acompanhando as imagens aí, olha, do local onde ele morava. Ele foi linchado. Não teve nem briga. Não teve briga não, minha gente. Pode tirar aqui isso aqui, viu, Sheeverna? Homem é linchado depois de uma briga? Não, não teve briga não. Ele encostou na mesa, o copo de cerveja caiu e a vida dele valeu o copo de cerveja. Para você ter uma ideia de como é que o ser humano, o indivíduo, está com os valores distorcidos. É motivo de matar uma pessoa porque o teu copo de cerveja caiu e foi a pessoa que derramou o teu copo de cerveja. Foi quanto valeu a vida desse homem que você está acompanhando as imagens. É por isso que eu sou tão indignada com um grupo, com aglomerações de pessoas que agridem o outro. Porque cada um tem seu valor. E olha, não acredita que o indivíduo que está matando um linchado no chão está preocupado com o crime que ele cometeu, não. Ele está extravasando o ódio que ele tem dentro do peito dele. É isso que ele está fazendo. Porque o indivíduo é tão tomado pelo ódio, pelo rancor, pelas mazelas e pelas pobrezas de espírito que ele tem em casa e na vida dele, que ele desconta naquele indivíduo. Ele não está em nenhum momento preocupado com a vítima. Não está preocupado com a vítima. Ele quer extravasar o rancor e o ódio que ele tem dentro do peito dele. É por isso que ele mata uma pessoa. Porque uma pessoa que é preenchida com caráter e com moral não vai matar ninguém no chão. Não vai matar ninguém no chão. Não vai chutar quem está no chão. Independente do crime que tenha cometido. Independente do crime que tenha cometido. Então a gente está vendo aí que esse indivíduo foi linchado por causa de um copo de cerveja. Para acabar, né? Olha como é que a humanidade está perdida. 12 e 9. Mas tem salvação, é só correr. 9, 9, 4, 21, 7, 1, 47. Vamos com fotos no nosso WhatsApp. Pessoal que está ligando para a gente, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, mandando vídeo. Olha você aí. Já anda chamando a garçaca de dinheiro solteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já que ela está me olhando a noite inteira. Quer viver, quer viver. Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima. Mandando a sarrada no ar com as amigas. Está só na maldade, acabando comigo. Chega aí pra ver, já não é de prender. Ela chega empinando o bumbum lá em cima. Mandando a sarrada no ar com as amigas. Tocando o terror, perdendo a noção. É bola que cola com o bumbum no chão.